E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer e dessa vez, cara, estamos aqui com o segundo episódio da nossa série aqui de Beyond Blue, cara, que é um jogo aqui de exploração marinha, né, que eu trouxe já o primeiro episódio para vocês aí. E cara, vocês gostaram demais, vocês falaram muito, né, das... Vocês falaram demais, cara, que gostaram e tal. E mano, a gente está aqui com o segundo episódio, eu vou trazer a campanha para vocês, tá? Eu já zerei a campanha, mas, cara, a história é muito linda, eu decidi trazer do mesmo jeito. E agora eu já tenho uma ideia de como jogar, né, olha só. Tem esse drone manta para a gente usar. Olha o mapa do atol. Baleal de cachalotes. Tá, beleza, a gente tem que fazer umas conversas ali no leme, pelo que eu entendi, para desbloquear esse mergulho. Nossa, cara, deixa eu desligar essa música que já deu. Olha só, tem umas coisas nossas aqui. Isso. Tchau. Pronto, chega. Chega disso, cara. Olha só as espécies que eu escaneei aqui, né, ó. Baleia jubarte, baleia cachalote, golfinho nariz de garrafa. Volta lá em cima. Peixe porco, né, ó. Calma, calma, que meu controle aqui é bugado. Meu Deus, cara. Socorro, cara. Aí. Olha só, cara. Dá para a gente mexer nos peixes aqui, ó. Que top. Mas vocês viram, né, a gente achou um monte de bicho, ó. Ok, agora vamos lá para o leme, vamos parar de enrolar, né. Olha só as baleias ali, ó. A filhotinha e a mãe, ó. Vamos lá. Ligar para o André. Ó, a gente está no mar da China. Que legal. Ligar para o André. Testes, eu não fiz nada, não, velho. Não fiz nada desse tipo, não, hein. O projeto não é seu. Nossa, cara, olha lá. Uma baleinha que nasceu, pessoal, no último episódio. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, ok? Fez o baixo. Andréia. O nome da baleia é Andréia, galera. A17. A17. O que a Irina tem? Esse jogo, cara, faz uma crítica social enorme com essas minerações aí. Ligar para a Ren. A Ren é a nossa irmã. Você mostrou a transmissão para a vovó? O show foi bom. Concerto, great, too. I saw your friend's post. Bish, girls gotta take a break sometime. Hey, check this out. No way. Is that a baby whale? Mm-hmm. And her very, very proud mother. She delivered early. That's some view. You're really living the dream. Thanks. Miss you, though. How's Nana? Okay, not a big deal, but I am taking Nana to get tested for a clinical trial. Some new dementia drug. Obrigado por ajudar a vovó. Well, thank you for stepping up to help Nana. It's not a big deal. You would tell me if it was, right? Yeah. You sound down. Is it just Nana? I don't know. It's been hard since Dad died. I know. You want to stay on for a while? We can watch the baby whale together. No, I should go. Say hi to the whales for me. Okay. Beleza. Mergulho disponível. Vamos lá, cara. O que a gente vai fazer agora nesse mergulho? Day two. Back to the atoll at sunset. The hydrophone feeds are alive with the sounds of whales. Gonna find me some singers. I'm excited to test Andra's new Manta drone. Kind of like the Swiss Army knife of stealth drones. I'd love to spend the whole day hanging out with baby Andra. I'm in and okay. Looking good, Mariah. The Manta drone is ready for its first zoom scan. Now I get to see why you talk about it so much. Only the best science for you. Beleza. Scaneamento detalhado, né? Vamos nessa. Olha só, tá meio o pôr do sol. Minha banheira tem baleia, né, cara? Cadê esse caninha aí? Vamos ver o que a gente vai achar por aqui. Cantos de baleia jubarte. Opa, tem jubarte, a gente achou. Duas baleias jubarte. E cachalote. Dá pra ver a diferença da vocalização das duas. A cachalote, elas soltam os estalidos, né? E a jubarte, elas soltam a, tipo, uma canção mesmo, né, cara? Olha só aqui a cachalote. Olha ela aqui. Eita. Beleza. Espera, como que é? Ô, louco, aquele dronezinho, ó. Olha lá o dronezinho. Ah, isso daí a cauda é como se fosse a digital delas, cara. André, can the zoom scan tell how old the baby is? Not with any certainty, why? Just wondering if she's old enough to hunt by herself. Vai caçar? Mãe dela tá indo caçar, ó. Ah, que interessante. Oh, men, vamos tentar seguir ela. Meu Deus, ela sumiu. Continuar. Cadê? Pra lá agora, né? Baleia Jubarte. Uma curiosidade interessante sobre a Cachalote, pessoal, é que... Tipo, ela é considerada uma baleia por causa do tamanho dela e tal. Mas ela, na verdade, na ordem... Não é a ordem, se eu acho. É, acho que é a ordem, eu não sei direito essas classificações. Mas ela não tá no grupo das baleias, nos cetáceos, né? Ela tá no grupo dos golfinhos, que são os cetáceos que têm dentes. E as baleias são o grupo dos cetáceos que não têm dentes. Ou seja, a Cachalote tá no grupo dos cetáceos golfinhos por causa dos dentes dela. Mas ainda assim, ela é considerada uma baleia, por causa do tamanho. Calma aí, agora é aqui, hein? Pronto. Beleza. Vocês viram, né? Que a identidade dela vai pela cauda. Caraca, olha quanto tem varão. Vamos continuar indo pra lá, pessoal. Olha só. Ali é Jubarte, né? É, acho que ali é Jubarte, que a gente tinha escaneado, né? De longe. E parecia que tinha uma Jubarte, mas vamos lá ver. Tinham duas Jubartes, né? Que a gente viu no scanner. Ó, o scannerzinho desses daqui. Com a boia, né? Tem essa boia aqui pra levantar essa corda. Muito top. Afonso. O nome do peixe é Afonso. Nossa, o que que é isso? Meu Deus, cara. Olha que enorme, Jubarte, né, cara? É muito grande, olha isso. Vou escanear a outra aqui. Qual é o macho e qual é a fêmea, que eu não tô entendendo nada aqui. Não dá pra ver o sexo delas pelo scanner. Queria que desse pra ver se era macho ou fêmea. Scanner detalhado na Jubarte e macho. Ah, então é essa daqui, ó. Essa que tá rondando em volta desse da outra aí é o macho. Beleza, a gente escaneou eles aqui já. Vamos pro outro ponto ali, ó. Opa, achamos o tubarão-baleia aqui, ó. Olha só o tubarão-baleia. Ah, pessoal, a coisa que eu esqueci de avisar é que... Eu vou tá gravando uma fase, tipo, por episódio, tá? A não ser que a fase seja muito curta. Que tem umas fases, sei lá, pro final que são mais curtas. Aí a gente grava mais, beleza? Mas no geral, cara, é uma fase por... Uma fase por... Por vídeo, beleza? Cadê? Vamos pra lá. Cara, vamos combinar. Esse traje de mergulho aqui é muito sinistro, né, velho? Olha isso. Dá pra mudar as cores, não sei se vocês perceberam. Acho que eu não mostrei isso no outro vídeo, né, cara? Mas você pode mudar as cores. Tem corais, parece. Ou são algas. Tem umas luzes aqui que são pra determinadas criaturas. Esse vermelho aqui é pra fazer as criaturas do abissal se destacarem mais. Agora, essa daqui é... Ela tá com a lanterna desligada e assim com a ela ligada. E esse daqui, com a luz UV, é alguns bichos bioluminescentes que dá pra ver eles. Com essa luz UV. Cada luz tem uma função aqui, é muito legal. Deixar com a lanterna ligada aqui, que é melhor, né, pra gente ver o fundo e tal. Cadê? Vamos escanear aqui, vamos ver o que a gente acha. Esse barulho estranho. A gente viu no outro episódio também, se vocês lembram. Não sei se vocês lembram, mas no outro episódio também a gente localizou esse barulho. Foi no outro episódio que a gente localizou? Agora nem lembro. Ou é a primeira vez que a gente tá localizando? É que eu já joguei a campanha, pessoal. Eu me confundo, beleza? Mas eu acho que a gente não viu esse som ainda, né? Mas é um som misterioso, como vocês podem ver. Coloque tag nas estrelas do mar. A gente tem que colocar tag, né? Cadê? Caraca, o lixo no mar, velho. As estrelas do mar são sinistras, hein? Se regenera desse jeito, cara. Cadê as outras estrelas do mar que eu não tô vendo? Ah, opa, tem aqui. Aqui, estrela do mar. Cara, eu não achei nenhum youtuber brasileiro que zerou esse jogo ainda. Eu só vi o Spartan, que postou um vídeo só. O Yoshino postou as partes finais. E o BRKS Edu, cara, ele só fez também algumas partes. Ou, ele só gravou um vídeo, aliás, né? Então eu vou tentar terminar aqui, beleza, pessoal? Vou tentar terminar aqui no canal essa série. Que é muito top, cara. Mas cadê? Faltam a estrela do mar aí ainda, hein? Cadê? Cadê a última estrela? Estrelinha. Estrelinha. Caraca, velho. Cadê a última estrela do mar? Ah, aqui, beleza. Colocou uma tag nelas. Tag é tipo um rastreador, né, cara? Aí coloca umas micro tags nelas. Vou sair daqui. Agora vamos pro próximo ponto, que é um barulho desconhecido, né? Vamos lá. Tem um barulho desconhecido lá e é pra lá que a gente vai. Só vamos. Opa, os peixes aqui. Cadê? Olha lá o tubarão baleia. Cara, o tubarão baleia, ele é o maior peixe do mundo, se eu não me engano, né? É muito top isso, cara. O tubarão é o maior peixe, velho. O maior peixe ósseo, se eu não me engano, é o peixe lua. Agora, no geral, o maior peixe é o tubarão baleia. Porque peixe ósseo é tipo peixes que a gente vê normal, sabe? E peixe cartilaginoso é tipo tubarão baleia. São os tubarões, raias, né? Não tem nada aqui. Mas dá pra escutar, hein? Olha a profundidade, cara. Quem tem talassofobia aí não tá gostando desse momento, hein? A gente vai descobrir o que é isso daqui, cara. Vamos descobrir o que é esse som. Mas vamos pra lá onde ele tá marcando primeiro, né? Cadê? Vamos chegar lá. Nossa, o Baiacu? Aqui tem também aqui em Macio, só não é desse tamanho. Aqui onde eu moro eu já encontrei vários Baiacus. Cadê? Vamos lá no ponto aqui, na boia, né? Vamos escanear a última coisa. É a última coisa? Sei lá. Vamos ver o que a gente acha aqui agora. Golfinhos nariz de garrafa. Pegue com sensor. Vamos lá, né? Vamos lá nos golfinhos nariz de garrafa e nas tags com sensor. O golfinho tá aqui, ó. Cadê? O que a gente tem que fazer com o golfinho? Se esfregando no coral. Amostra biológica. Peraí, então. Opa. Calma aí pra pegar isso daqui. Só cliquei, velho. Tá, beleza. Vamos pro próximo objetivo, que é ali. Vamos lá. Cadê? Nossa, Carol. Aqui os tubarões de novo. Os galhas brancas. Nossa, Carol. Olha isso. Bico fino. Ah, eles foram atraídos por esse tag aqui, por esse sensor. Por isso que tem tanto tubarão aqui, cara. Opa. Que isso? O polvo. Ela vai me comer não, fi. Escanhar esses tubarões. Eles detectaram a baleia cachalote ali, né? Vamos lá, então. Vamos até as ca... Beleza, pessoal. Estamos indo aqui agora em direção às cachalotes. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Olha só a família. Olha o bebê. A Andrea, né? Scanner detalhado na Andrea pra gravar o som. Tá, vamos gravar o som da Andrea, né? Beleza. Gravamos aí o som da Andrea. Ué, a gente não gravou o som da Andrea? O que é isso? O que que tá acontecendo? Buguei total aqui agora. Tá, beleza. Já usamos. Que? Nossa, aquele barulho assustou elas, pessoal. Tá, aquele barulho assustou as baleias, galera. Mas bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Essa é uma série que promete muito, né, cara? Tudo bem que vai ser curta, porque a campanha não é tão longa. Mas... Cara, realmente, eu tô muito feliz de trazer esse jogo pro canal, porque é um jogo muito bom, né? Vocês gostaram demais no primeiro vídeo e tal. E, cara, é isso que eu pretendo trazer pro canal, entendeu? Esses jogos, assim, de animais, mar, essas coisas que nem eu sempre faço. Dinossauro, né? Mas, cara, pra mim saber que vocês estão gostando, eu preciso que vocês deixem nos comentários e deixem o seu like pro YouTube recomendar o vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra me ajudar. Estamos rumo a 10 mil inscritos. Mas é isso, galera. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, falou e... Tchau!